Senhora Presidente, Senhores Ministros, este é um momento propício para destacar a correta posição que V. Exª adotou a respeito de fato notório e gravíssimo, relatado pelo Sr. Procurador-Geral da República, objeto de ampla divulgação pelos meios de comunicação social, fato esse concernente a esta Corte Suprema e a seus ministros. Refiro, minha eminente ministra Karim Lúcia, ao fato de que V. Exª, no dia de ontem, atuando de maneira irrepreensível no desempenho legítimo de suas altas atribuições, como expressão visível da unidade institucional desta Corte Suprema em face dos demais poderes e autoridades da República, mas, sobretudo, perante os cidadãos deste país, dirigiu-se à nação e, em assim procedendo, cumpriu o dever impostergável de velar pela preservação e respeito à dignidade do Supremo Tribunal Federal e dos juízes que o compõem, fazendo-o em nota, cujo teor penso ser importante aqui reproduzir. Disse V. Exª, Sra. Presidente, em nota à sociedade brasileira. Ontem, o Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveram este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se, de maneira inédita na história do país, a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, com urgência, com prioridade e presteza, impõe-se a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei agora, salientou V. Exª, ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República, ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas, para início e conclusão dos trabalhos a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal Federal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Fecha aspas. Estou certo, Sra. Presidente, estou certo, de que foram providenciais e inteiramente adequadas as medidas que V. Exª adotou ao solicitar, com estrito respeito ao que dispõe a nossa legislação, plena e integral apuração dos fatos gravíssimos mencionados pelo Sr. Procurador-Geral da República, referentes a esta Corte e aos ministros que a integram, sobre quem não pode, sobre quem não pode pairar uma dúvida sequer, por mais tênue que seja, a propósito de sua respeitabilidade, de sua integridade moral e profissional, de sua honorabilidade e de sua mais completa isenção e imparcialidade. A necessidade de apuração dos fatos em causa traduz uma exigência, uma exigência não só de ordem jurídica, mas sobretudo de caráter ético. Eis que as graves insinuações, as graves insinuações que transparecem dos diálogos mantidos por determinados agentes colaboradores, mostram-se tais insinuações impregnadas de elementos que, se não forem cabalmente esclarecidos, culminarão por injustamente, injustamente expor esta Corte e os magistrados que a integram ao juízo severo, ao juízo inapelável e ao juízo negativo da própria cidadania. Daí a exigência, senhora presidente e senhores ministros, daí a exigência de transparência e de transparência absoluta na investigação em torno da realidade daquelas afirmações, e cito a vossa excelência, em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. como a vossa excelência bem enfatizou em sua nota dirigida ao país, o que permite relembrar, nesse mesmo sentido, a preocupação sempre externada por esta Corte em diversas ocasiões, quando proclamou com absoluta certeza moral que os cidadãos desta República têm o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptíveis, pois, afinal, como se costuma destacar, o direito ao governo honesto constitui prerrogativa insuprimível da cidadania. Não constitui demasia insistir na afirmação de que a probidade, a moralidade e a correção ética, valores potencialmente afetados pelas já referidas insinuações, traduzem normas de conduta que devem sempre reger e reger de modo incondicional o exercício de qualquer parcela do poder estatal, notadamente se se tratar da prática, da função jurisdicional, independentemente do grau de jurisdição em que seja ela exercida. É por isso, senhora ministra Carmen Lúcia, é por isso que se impõe repelir qualquer pretensão ou mesmo ensaio de tratamento sigiloso da investigação em torno dessa delicadíssima matéria trazida a lume pelo senhor procurador-geral da república, pois, em tema tão sensível como esse, somente a visibilidade plena poderá legitimar aos olhos dos cidadãos desta república as conclusões da apuração reclamada, cuja eficácia certamente será maior se da tarefa investigatória incumbirem-se em atuação harmoniosa e convergente essas duas importantíssimas instituições da república, que são o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Ao concluir as considerações que venho de fazer, senhora presidente, quero registrar a minha confiança, quero registrar o meu respeito pela pronta e firme iniciativa de Vossa Excelência.